É bastante normal que as celebridades passem por um período de fama estrelado através de um filme, uma série de muito sucesso e em seguida saem dos holofotes, sumindo por um tempo. No entanto, esses casos despertam curiosidade do público quanto ao paradeiro dessas estrelas, mas ainda quando eles voltam ao trabalho é o caso do Brandon Freeman. O ator iniciou sua carreira nas décadas de 1980 e 90. Atuou em algumas comédias, dramas como O Homem da Califórnia, A Cabeça do Vento, A Garota dos Sonhos, Código de Honra, Deuses e Monstros. Brandon se destacou por sua versatilidade e pelo seu talento com o bom humor. O primeiro grande papel de Brandon foi em 1997, em George, o Rei da Floresta, um sucesso de bilheteria. Porém, o papel que realmente lançou o ator para o estrelato foi com Rick O'Connor em A Múmia, dois anos depois. Além de ter sido um grande sucesso de bilheteria, comprovou a capacidade dele ser um grande protagonista. Ele conseguiu outros grandes papéis na década de um ano 2000. Crash, no limite, 2004, crescendo da categoria de melhor filme em 2005. Em 2008, protagonizou Viagem ao Centro da Terra, porém, quando chegou ao cinema, o ator já estava se afastando. O que muita gente não sabe é porque Brandon resolveu sair de cena. Em 2018, ele mesmo revelou os motivos que o levaram a sair dos holofotes. Em uma entrevista bastante perturbadora, Brandon contou que foi abusado por Philip Becker, na época, presidente da Wollywood Press Association, organizadora do Globo de Ouro. Segundo o ator, ele foi violado por Philip Becker durante o evento em Beverly Hills, cheio de gente por perto. Apesar de ter conseguido se esquivar do abusador, o fato foi um trauma para ele. Me senti enjoado, impotente, como se tivesse algo preso na minha garganta. Estava prestes a começar a chorar, explicou Brandon em entrevista à revista GQ. Frazan decidiu não comentar o fato na ocasião. Apesar disso, infelizmente, esses casos são muito comuns com atores e atrizes em Hollywood. Brandon Frazan ficou, sem dúvida, devastado pelo trauma. Após o relato de Frazan, a associação que organiza o Globo de Ouro apenas afastou Philip Becker. Bom, anos depois, o Philip Becker acabou sendo expulso da associação depois de e-mails racistas e outras denúncias. A reviravolta na carreira de Frazan aconteceu nos últimos anos. Ele decidiu retomar seus trabalhos no cinema e em séries. Ele trabalhou em 2018 na minissérie Trust, da FX. E, para Delirio, de muitos fãs, ele agora retorna como protagonista em The Bullet, de Darren. Também fará parte do elenco de Curious, A Flower and Moo, novo filme de Martin Scorsese, o diretor de Tax Drive e de O Irlandês. Bom, a gente fica torcendo para que ele volte e fique trabalhando no cinema, já que muita gente ama o seu humor. E aí, gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha. Blog social, um beijão. Tchau, tchau. Tchau.